Oi gente, iniciando esse vídeo assim de cara limpa, porque hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem muito fácil, simples, aquela maquiagem bem natural pra iniciantes. É uma maquiagem pra quem não gosta muito de parecer que tá maquiada, pra quem gosta de coisa mais discreta, maquiagem mais suave, sabe? Ou então pra quem é iniciante e não tem tantas habilidades assim. Eu decidi trazer essa maquiagem porque um dos vídeos aqui do canal que mais bombaram é um vídeo que eu faço uma maquiagem natural, uma maquiagem simples pro dia a dia pra iniciantes. E esse vídeo já é bem antigo, decidi trazer esse update, mas vai ser uma proposta totalmente diferente. Porque é o seguinte, eu postei uma foto recentemente no meu Instagram de uma maquiagem realmente assim com cara de que você não está maquiada. E aí depois eu postei uma outra maquiagem que também é mais natural, mais leve, deixa as sardinhas do rosto à mostra, mas já é um pouco mais tchan, sabe? Já tem assim um delineadinho, que é muito simples, muito fácil também. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou ensinar essas duas propostas pra vocês. Tanto essa, que parece que é uma maquiagem tipo, acordei assim, dormi super bem, estou super saudável. Quanto essa outra, que é um pouquinho mais elaborada, mas também tem essa pegada bem natural. Então eu vou fazer essas duas propostas aqui com vocês, são maquiagens que eu tenho amado usar e que eu faço sempre no meu dia a dia. Bora lá então? Prendi aqui o meu cabelo pra facilitar, vou dar um zoom aqui também pra vocês verem bem minha cara. E o primeiro passo dessa maquiagem vai ser fazer a sobrancelha. Eu só ia fazer minha sobrancelha aqui e depois começar o vídeo. Mas eu queria aproveitar pra comentar algumas coisas com vocês. Que assim, pra esse tipo de maquiagem, eu acho que alguns detalhes fazem toda a diferença. Então, se você tá com a sobrancelha feita, se você faz um skincare antes, sabe? Tudo isso deixa o resultado da maquiagem melhor, né? Fica uma maquiagem mais bonita e acaba até durando mais, né? Se você faz um skincare antes, se você cuida da pele. Tirar os pelinhos aqui e depois também fazer o meu skincare. E assim, vou tirar só o excesso, só aquilo que tá pesando mais aqui. Não vai ser um dia assim que eu vou tipo, nossa, fazer a sobrancelha. Não, vou só tirar esses pelinhos aqui em excesso e já vão fazer toda a diferença. Agora o primeiro passo da maquiagem vai ser hidratar o rosto. Vou usar esse hidratante aqui que tá sendo o meu do momento. Mesmo que você tenha a pele oleosa, você precisa hidratar, tá? Às vezes a sua pele tá oleosa justamente porque você não hidrata. E aí dá aquele efeito rebote, a pele fica procurando ali uma hidratação, não encontra. E vai produzindo cada vez mais oleosidade. Então toda pele precisa de hidratação. Já aproveito pra aplicar aqui no pescoço, aqui nas mãos. E é isso. Eu gosto de aplicar um hidratante pra área dos olhos também. Gente, meu nariz tá vermelho aqui, né? Eu não sei se é uma espinha interna ou se for uns cravos que eu tentei espremer. Mas enfim, tá até engraçadinho. Aplicar esse hidratante pra área dos olhos. Eu gosto muito, eu acho que dá um... Ajuda a reduzir as olheiras e o acabamento do corretivo também fica melhor. Se você não tem um hidratante próprio pras olheiras, você pode, sei lá, aplicar um Bepantol, uma pomada assim bem hidratante. Pode ser que dê certo também. Eu já fiz isso algumas vezes e pra mim funcionou. Sempre que eu vou aplicar os produtos, tipo hidratante, essas coisas, eu gosto de massagear bem, sabe? Parece que até ajuda a dar uma acordada na pele. Eu vou vir com o meu protetor solar. Ultimamente eu tô bem desleixada de protetor solar, viu? Eu até tô me forçando a lembrar de passar. Porque eu confesso que eu tenho esquecido, sabe? E assim, eu já vou fazer 25 anos, logo logo chega os 30. E a pele, quando a gente não usa protetor solar, ela envelhece bem mais rápido, né? Não é o tipo de coisa que eu me preocupo, assim. Tem gente até que me pergunta, né, sobre isso, quando a gente fala de autoestima, né? Essa coisa que algumas pessoas têm medo de envelhecer. Eu sou bem de boas com isso. Talvez justamente por isso mesmo que eu sou bem desleixada com o protetor solar. Mas eu tenho começado a pensar assim, poxa, eu me maquio todos os dias. Eu passo hidratante todos os dias. Vamos passar o protetor solar também, né? Já vamos fazer tudo aí direitinho. Mas que às vezes eu esqueço, mas estou me forçando a lembrar. Beleza, agora vamos de fato começar a maquiagem. O segredo dessa maquiagem é o corretivo. Eu vou usar hoje este corretivo aqui, ó, da Lancome, que é o Camouflage. Esse corretivo aqui tem uma cobertura fora do normal. Ele cobre assim tudo. Então tem que aplicar bem pouquinho pra ficar natural. Eu tenho um outro aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. Geralmente é o que eu uso todos os dias, só que eu sinto que ele tá um pouquinho claro, sabe? Então às vezes eu tenho que ficar, tipo, corrigindo, fazendo uns truques, aplicando um pó ali por cima pra ajudar. Tá? Então eu vou experimentar usar esse daqui hoje, que eu acho que talvez funcione melhor. Uma gotinha de nada e já vou começar a espalhar aqui com a esponja. A minha cor desse corretivo é a 250 ou 0,25. Que é a mesma, né? 250 ou 0,25 é a mesma. Só que não sei se depende da região, do local que você vai comprar, enfim. Vou dando as batidinhas aqui no nariz também. Aqui assim, ó, no começo do olho. Eu não pego mais produto, é aquela mesma quantidade que eu apliquei aqui. Olhem só a diferença. Mas é a mesma coisa do outro lado. Só isso, mais nada. Ai, Ana, eu tenho espinha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho mais olheira. Beleza, pega o corretivo, pouquinha quantidade e vai aplicando pontualmente. Até uma vez que eu fiz essa maquiagem bem básica, eu tava com uma espinha aqui. Eu fiz a mesma coisa, eu fui aplicando o corretivo bem pontualmente ali na espinha e só. Agora eu vou vir com o pó. Tô gostando muito desse daqui da Ruby Kisses. É a cor bege. Vou aplicar com o pincel mesmo. Aqui no vídeo, como eu tô conversando com vocês, dando as dicas e tal, acaba que é uma maquiagem que fica mais demorada. Mas no dia a dia, você consegue fazer isso aqui em menos de 5 minutos, sabe? É pra ser aquela maquiagem, assim, bem prática, bem rápida, pra quem tá com pressa ou pra quem não gosta de parecer que tá maquiada, assim, não gosta de coisa muito carregada. Pra sobrancelhas, eu vou usar esse pincel aqui. Ó, esse lápis. Gente, esse lápis meu tá só bagacinho, coitado. Da Lancome. A cor dele é brown, não sei o quê. Eu amo esse lápis. E ele dura, viu? Porque tem anos que eu tenho ele. Dá pra perceber, né? Ele tá quase acabando. Mas, assim, durou muito. Aí eu vou corrigindo, assim, de forma bem natural. Vocês sabem que eu removi a micropigmentação. Ainda tem um pouco. Vou precisar fazer uma outra sessão. Mas já tá bem mais natural. Eu tô mais nessa vibe, assim, da sobrancelha. Um pouco mais suave, mais natural. Então, a correção da sobrancelha também vai ser mais natural. E essa escovinha aqui faz toda a diferença. Eu vou penteando os pelinhos pra cima. Pra dar uma esfumada. E pra deixar os pelinhos mais alinhados também. Uma diferença bem sutil. Mas eu já gosto bastante. Eu tô querendo comprar algum produto que seja tipo um gelzinho. Tenha alguma cor. Só pra fazer assim, tchuf, e tchuf, 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 tchuf. Pentear a sobrancelha e ela já preencher e já pentear ao mesmo tempo. Pra ser bem prático mesmo. Mas eu tô na dúvida. Eu não sei qual comprar. Eu nunca usei esse tipo de produto. Se vocês tiverem alguma indicação, me contem aqui nos comentários. Vou pegar um blush. Eu gosto muito desse daqui, da linha Nina Secrets. Ele é tipo mais cremosinho. E tem um tom bem... Bem cara de que você tá assim, com saúde, sabe? Bronzeada. Eu vou aplicando assim, de forma bem sutil também. Aplica um pouquinho aqui também no côncavo. Pra devolver um pouco mais a profundidade. É engraçado, né? A gente ouviu um meme esses dias no Instagram. E é verdade. Nós mulheres somos assim. O cara pergunta lá pra mulher. Por que você tá passando protetor solar? Ela fala. Pra não ficar queimada do sol. Aí depois ela tá passando blush. Aí ele. Por que você tá passando blush, né? Por que você tá passando isso aí? Pra parecer que eu tô queimada do sol. Então assim, a gente passa um negócio pra depois... Enfim. Mas a gente entende qual é o intuito, né? Vocês sabem. Enfim. Então é isso. A gente passa o corretivo pra tirar a profundidade dos olhos. Depois a gente vem com o negócio pra dar profundidade pro olhar. Vai entender? Não vai... Não busca querer entender, não. E no final fica bom. A gente gosta. Vou pegar um pouquinho desse produto também. Desse blush. E vou aplicar aqui nos lábios. Agora o iluminador. Gente, eu amo esse iluminador aqui da Lancome. É a cor 02 Intense Gold. Ele é tipo cremoso. Mas não é muito molengo. Assim, é tipo uma textura meio soft. Na verdade, tem hora que ele até parece que é em pó. É tipo uma textura macia, sabe? Não sei explicar. E aí eu aplico aqui, ó. Pra trazer aquele viço. Tipo, a gente aplica o pó pra tirar o brilho. Depois a gente aplica o iluminador pra dar brilho. Enfim. Tá meio pouquinho aqui, assim, ó. Vou passar um pouquinho de gloss. Um pouquinho porque o meu gloss tá acabando, gente. Esse que eu uso é o Classy da Dalla. A cor Black Queen. Se você quiser, você pode aplicar uma máscara de cílios. Pra dar um up aqui. Só que eu quero mostrar pra vocês essa proposta super natural. Né? Até os olhos, assim, bem clean mesmo. Até soltei o cabelo aqui. Pra vocês verem, assim, né? O look como um todo. Tão vendo? Eu amo, gente, esse tipo de maquiagem. Fica assim, não estou maquiada. Assim, eu só tenho esse ar. Assim, óbvio que dá pra ver, né? Que a gente tá maquiada. Mas fica aquela maquiagem muito discreta. Que a gente não sabe até que ponto é maquiagem. Até que ponto é só a pele que tá bem cuidada. Então, assim... E por mais que seja fácil e simples. Vocês perceberam que tem vários truques. Tem várias coisinhas que fazem a diferença pro resultado ficar bonito, assim. Pro resultado ficar realmente legal. Porque às vezes a gente olha a maquiagem assim e pensa. Ah, é muito simples. É muito fácil. E aí... Só que se a gente não se atenta aos pequenos detalhes. O final não vai ficar tão legal. Então, essa é a primeira proposta. Ó, as sardinhas ficaram à mostra. Gente, eu sempre tive um pouco de sardinha. Só que... Depois da gravidez do Antônio, a gente final, assim... Na reta final da gravidez, a gente se mudou pra essa casa. E aí, eu comecei a pegar muito mais sol do que eu tinha costume. Né? Porque é casa. Antes a gente morava em apartamento. Aí aqui tem piscina. E eu comecei a pegar muito sol. E o que que aconteceu? Eu tava nisso de esquecer de passar o protetor solar, como eu falei com vocês. E grávida já fica com a pele mais sensível, né? É muito mais fácil a pele manchar. E aí, apareceu mais sardinhas. Eu percebi isso. Então, talvez vocês forem ver uns vídeos antigos aqui do canal em que eu tô sem maquiagem. Tinha sardinha, mas era menos. E aí, agora eu tenho mais. E eu confesso que eu gosto. Eu acho charmoso. E aí, ficou, gente. Ganhei essas sardinhas de brinde. Mais sardinhas, né? De brinde na gravidez do Antônio. Agora, a gente vai pra segunda proposta. Que é um pouco mais elaborada, mas também segue essa linha de maquiagem mais básica, mais natural. Vamos lá. É uma ideia também, uma dica pra, assim, sei lá. Vamos supor. Você usou essa maquiagem aqui durante o dia. E à noite, você tem um outro compromisso. Um evento, uma festa, um jantar. E você quer dar aquele up. Então, você pode fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar esse corretivo. Que é aquele outro que eu tinha mostrado pra vocês. E assim, Ana, você vai passar um corretivo por cima da base que já tá com pó? Sim. Por quê? Porque tá uma pele muito... Essa pele aqui tá muito fina. Tá muito sutil. O pó também eu usei bem pouquinho. Então, é um pó mais fino. Não vai... Não vai craquelar, sabe? Mas aí vai depender da pele que você fez. Se você tiver feito uma pele mais fininha, não tem problema. Você vir com um produto líquido por cima. Pelo menos comigo nunca tive problema. Então, ó. Eu vou aplicar mais corretivo aqui, ó. Pra trazer mais cobertura pra iluminar mais. Vou aplicar um pouquinho aqui também. Aqui. Aqui. Vou vir com a esponjinha novamente. E vou espalhando tudo isso. Mesmo tendo aplicado todo esse corretivo aqui em todas essas áreas. Ainda assim vai ficar com um aspecto bem natural. E também vai mostrar um pouco das sardinhas e tal. Por que eu tô falando isso das sardinhas, né? De deixar as sardinhas à mostra. Eu sei que tem gente que gosta, né? Eu tenho gostado também. Pra deixar a pele com um aspecto mais natural. Pra não parecer que você tá com a máscara, sabe? Tão vendo? Tô conseguindo espalhar de boa. Não tá craquelando. Aí eu venho com esse outro lado da esponjinha. E vou passando por cima. Pra espalhar e suavizar mais. Próximo passo, o pó. Eu vou usar o mesmo. O mesmo pó, o mesmo pincel. Vou espalhando em todo o rosto. Pronto, já temos uma pele com um pouco mais de cobertura. Mas também sem ficar muito pesado. Aqui eu vou pegando o pincel que eu apliquei o blush. E vou só aplicando aqui nas olheiras. Pra não ficar aquele negócio muito chapado. Vou só dar mais uma leve corrigida na sobrancelha também. Que acaba que corretivo, pó, né? A hora que a gente vai aplicando e espalhando, acaba saindo. Vou fazer uma coisa que eu estou gostando de fazer na sobrancelha. Mas que assim, eu cuido muito pra não ficar exagerado. Porque se ficar exagerado eu também não gosto. Eu pego essa pomada aqui, ó. Que é uma pomada da Kiss. É uma pomada fixadora. Ela é mais pra usar no cabelo, sabe? Pra fazer baby hair. Mas eu aplico na sobrancelha também. Funciona. Então eu pego aqui um pouquinho, ó. Vou aplicar aqui na minha sobrancelha. Vou pentear pra cima, mas nem tanto. Porque eu também não gosto daquela coisa muito assim pra cima. Mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar um contorno. Vou pegar dessa paleta aqui da Lancome. Essa paleta é chique, gente. Da Chiara Ferragni. Ferragni, nem sei. Aquela blogueira gringa famosa. Vou pegar aqui o contorno. Que ele é um contorno mais suave. Vou aplicar aqui. Bem sutil. Vai esfumando. Vou pegar essa outra paleta aqui da Eudora. Vou pegar esse outro contorno aqui que eu amo também. E vou aplicar aqui no côncavo. Que é um marronzinho mais quente. Vou pegar agora um pincelzinho chanfrado assim, ó. Vou molhar ele. E vou pegar esse mesmo contorno marrom. E vou fazer um delineado, gente. Muita concentração nessa hora. Eu tô amando fazer delineado com sombra assim, sabe? Demore mais um pouquinho. Vai virar tipo uma pastinha. E aí vou fazendo o delineado. Fica bem sutil. Porque eu usei um marrom que não é muito escuro. Mas se você quiser algo um pouco mais... Assim, que chame mais atenção. Pode usar um tom mais escuro. Ou uma sombra preta. Ou até um colorido pra dar um charme. A mesma coisa do outro lado. E eu uso a esponjinha aqui pra ir consertando. Pego mais um pouco. Não precisa ser nada muito certinho. A ideia é até ser um delineado mais esfumadinho mesmo. Mais despojado. Achei que as pontas ficaram muito grandes. Vou diminuir. Pego um pouquinho daquele corretivo. É, funcionou. Com uma pontinha bem discreta. Tá bom. Chego. Não vou mexer mais. Porque toda hora eu acho um defeito aqui. E aí o trem... Que era pra ser prático. Não tá ficando prático. Então pronto. Tá ótimo. É isso aqui mesmo. O que vai dar um diferencial. Que vai tirar um pouco o foco do delineado. Assim. Vai ser pegar uma sombra... Somba. Uma sombra bem... Sombra bem brilhosa. Uma sombra bem brilhosa. Eu vou pegar essa daqui dessa paleta da Lina Secrets. Vou aplicar aqui no cantinho do olho. Aqui ó. Ui. Foi muito. Vou espalhar bem aqui. Máscara de cílios. Uma máscara também vai dar um up. Dica. Aplica a máscara lá bem desde a raiz. E vai fazendo esses movimentos aqui de zigue-zague. Raiz dos cílios. Movimento de zigue-zague. Vocês já sabem, né? Se borrar, não tem problema. Espera secar. Depois a gente limpa. Blush. Que é como a gente fez uma pele por cima daquela outra pele. O blush acabou sumindo um pouco, né? Vou aplicar de novo. Iluminador de novo também. Agora a gente até pode exagerar um pouco mais. E aí, pra tirar esses borradinhos do rímel, eu vou pegar essa escovinha aqui. Só esfregar. Espera secar e depois esfrega assim. Ó. E aí vai saindo tudo. Vocês já sabem essa dica, né? Porque eu sempre falo. Mas eu sempre vou repetir, porque às vezes tem gente nova aí, né? Agora o batom, eu vou aplicar um outro aqui. Que é esse da Eudora. Eudora Glam Micro Plump. Mas eu não uso o gloss. Eu uso só o batom mesmo. Que é tipo stick. E essa cor é o... Avelã Magnífico. Tá sendo o meu batom favorito. E aí venho com aquele mesmo gloss por cima. E tá pronta a make. Uma make bem glow. Bem natural. Clean. Básica. Mas ao mesmo tempo tem esses detalhes, né? Bem iluminada. O delineado que dá um charme. É o tipo de maquiagem perfeita pra quem gosta de uma maquiagem mais elaborada pro dia a dia. Ou pra quem quer uma maquiagem simples pra algum evento, alguma coisa à noite. Então fica aí a proposta pra vocês. Me contem aqui nos comentários qual vocês mais gostaram. Essa ou a outra, né? A primeira bem básica mesmo. Me contem aqui o que eu quero saber. E me contem também quais os outros vídeos de maquiagem e de beleza no geral vocês querem ver aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.